Lembre-se, na conclusão não tem argumento novo. Vamos voltar aqui? Olha só. Introdução. Eu apresento o assunto já me mostrando que eu tenho todos os dentes, meu nariz não está cabeludo, não está gente, minha orelha não está cabeluda. Comece a entender isso. Isso aí é um cuidado, é a primeira apresentação. Nós temos aqui o desenvolvimento, águas profundas. Você vai ser muito observado no desenvolvimento, porque ali é que contém as opiniões. Todo desenvolvimento você tem que fazer um teste. Eu não coloquei tanta opinião na introdução, mas no desenvolvimento eu tenho que colocar. Você faz um teste? Veja se você está fazendo o teste correto. Tem opiniões do final de cada parágrafo de desenvolvimento? Se tiver já é meio caminho andado. E nós temos a conclusão. A conclusão não tem argumentos novos. A conclusão tem as retomadas dos argumentos, tá bom? Sempre retomada.